Olá minhas lindas, sejam super bem-vindas para mais um vídeo, mais um vídeo de comprinhas. Aqui eu vou mostrar pra vocês quais foram as minhas últimas comprinhas de maquiagem, produtos de cabelo e algumas besteirinhas também que não são necessárias, mas mesmo assim a gente quer, né? Mas é óbvio que antes de dar continuidade a esse vídeo de comprinhas, eu quero convidar quem ainda não é inscrito nesse canal a se inscrever. Rola a tela do seu computador ou smartphone e clica ali no botãozinho vermelho de se inscrever. Se você quiser, aproveita e já vai ali pro sininho para ativar as notificações, porque assim sempre que houver conteúdo novo você vai ser notificado. Lembrando que aqui é um canal de beleza completíssimo, não tem só vídeo de comprinhas, tem vídeo de maquiagem, tutoriais, produtos de cabelo. Enfim, com algum tema você vai se identificar. Também me curte e me segue nas redes sociais, que é o Carol Rodrigues Makeup no Facebook e o arroba Catrancoço no Instagram. Sem esquecer de me deixar o like também, porque é outro mecanismo importante pro YouTube entender que você curte os conteúdos desse canal, então ele nunca vai deixar de te notificar e também nunca vai cancelar a sua inscrição. Então é isso, agora você vem comigo conferir todas as novidades que vão ser agora no mês de junho, que comprinhas que eu fiz agora em maio. Vem comigo! Eu vou começar com umas comprinhas que eu fiz na Daiso Japan, gente. Daiso é uma loja de tranqueiras japonesas, chinesas, tanto faz, que tem aqui em São Paulo, não sei se tem em outros estados. Se eu souber dessa informação, vou deixar aqui na telinha pra vocês a informação. Mas aqui é uma rede de lojas que já tem bastante lugares assim de São Paulo, antigamente só tinha na Sé, mas agora tem vários shoppings. Aqui na minha cidade infelizmente não tem, então lá no shopping em Santo André, shopping ABC, que eu fiz as minhas comprinhas. E foram poucas coisas pra gente, mas foram umas besteirinhas assim que eu quis, mesmo assim. Eu vou começar, gente, com essa bandeja aqui, lilás roxinha, né, que eu comprei pra combinar com a decoração do meu quarto, porque o meu quarto tem uma parede pintada dessa cor mais ou menos assim de lilás. Mas eu comprei essa bandeja, mas pra poder colocar os meus perfumes, porque antigamente eles ficavam num nicho ali grudado na parede, mas aí depois eu fiz umas reformas no meu quarto, aí esse nicho acabou virando suporte de TV. Então eu quis colocar os meus perfumes num lugar assim, bonitinho, já que eu não tenho grana, né, pra comprar uma bandeja de 300 reais, toda cravejada, em pedras varovski. Então, comprei essa bandejinha aqui de 10 reais, da Daiso. Eu achei ela muito linda, porque ela tem esses desenhos assim, todos vazados. E por incrível que pareça, coube todos. Eu achei que não iria caber, né, eu ia ter que deixar alguns de fora, mas todos eles couberam aqui e eu gostei muito dessa comprinha. Comprei também umas fofurinhas que eu não resisti, eu comprei esse copo aqui, quem vai na Daiso, né, viu que tem uma sessão de Disney, tem sessão da Hello Kitty, e eu comprei esse copo com canudo, estilo milkshake, né, da Hello Kitty, que eu não sei se a Hello Kitty tá com o dedo na boca ou se ela tá mostrando o dedo do meio. O que vocês acham, meu marido? Eu acho que ela tá mostrando o dedo do meio. Eu achei muito lindo esse copinho. Eu tô gostando de usar esse copinho, gente, pra beber água. Antigamente eu usava muita garrafinha, mas eu sentia que com a garrafinha eu sentia muito mais preguiça. Com o copo eu já não sinto, eu sinto que o copo fica vazio várias vezes, então com ele eu tenho tomado muito mais água, o que é muito importante. E eu paguei, acho que foi 8 reais também. Os preços das coisas lá na Daiso, gente, varia entre 8, 7, 10 reais. Tem algumas coisas que são mais caras, mas a maioria das coisas estão nessa faixa de preço, entre 8 e 9 reais. Comprei também essa fofinha carneneta de gatinhos, gente, olha só que coisa mais linda. Eu gosto muito de itens de papelaria e eu uso muito ainda no meu dia a dia itens de papelaria pra anotar as minhas coisas, gente, meus compromissos. Eu sei que o celular dá pra fazer tudo isso, o computador também, mas eu ainda sou das antigas, gosto e amo itens de papelaria. E eu comprei esse daqui, gente, só pra fazer uns rascunhos de ideias pros vídeos do canal. Aí quando eu tenho certeza que eu vou fazer esses vídeos, eu coloco na minha agenda. Então ele é um caderninho assim comum, tá? A capinha é bonitinha, mas os papéis são bem comuns. Ele tem essa coisa assim mais quadriculadinha. Não vai dar pra ver aí da câmera por causa da iluminação. Mas é uma carneneta com 70 folhas e eu paguei 8 reais. Eu achei muito linda, tá lá do lado da minha câmera que eu tenho criado o mudo, enfeitando, ficando a coisa mais linda. Gostei muito, paguei 8 reais. E por último, mas não menos importante, eu comprei essa lixeirinha aqui do Mickey, gente. Como eu disse pra vocês, lá tem uma sessão só de Hello Kitty, de Mickey e Minnie Mouse. E eu comprei essa lixeirinha aqui, gente, não pra usar como lixeira, e sim pra ser o meu balde oficial de pipocas quando eu vou assistir um filme, aqui em casa, assistir Netflix. Porque sim, até pra comer pipoca eu tenho que ter esse tipo, tá, gente? Então, aqui diz que é uma lixeirinha, mas eu posso usar ela como eu quiser. Então, tô usando ela no momento como balde de pipocas, porque eu tava usando um balde do KFC, gente. Aí não dá, né? Um balde de frango como pipoca. Fora que ele estourou tudo, ele não é tão irresistente assim. Não é desse material assim mais resistente. Então, eu paguei, aqui não tem o preço, mas eu acho que eu paguei 10 reais também nesse balde aqui. E eu tô amando comer minha pipoquinha aqui, nesse balde. Agora vamos para produtos de cabelo. Eu comprei duas novidades que lançou esse mês, né? Acredito eu, né? Mês de maio. Um é da Forever Liss e um é da marca Dove. Eu vou começar com o da Forever Liss, que é o Bye Bye Volume No Freeze Liso Mágico. Sim, gente, Liso Mágico também. Eu sei que vocês vão super comparar com o Liso Mágico da Lovell. Já está em fase de teste pra eu poder fazer um detalhe. E óbvio, não deixar de comparar com o da Lovell, porque tem muita semelhança, é óbvio. E foi lançamento da Forever Liss, acho que nesse mês de maio mesmo, tá, gente? Então, fiquem aí ligadinhas no canal. Eu ainda não sei se eu vou lançar a programação pra esse mês de junho, tá, gente? Porque sempre que eu lanço a programação, faz uma bagunça, nunca dá certo. Então, fiquem aí no aguardo, porque é um produtinho que promete já estar em fase de teste. E o produtinho da Dove que eu comprei, que é novidade, é esse super condicionador 1 minuto. Concentrado Hidratante Fator de Nutrição. Vamos ver se a câmera consegue focar. Ele é um condicionador que tem três fatores, tá, gente? Tem o 40, que é esse aqui que eu estou, tem o 50 e tem o 60. Esse daqui, que é o fator 40, não é de proteção UVB, UVA UVB, tá, gente? Eu também achei que fosse. Quando eu vi isso daqui, quando eu vi a Nina Secrets falando desses condicionadores aqui, eu pensei que ela tava falando de um condicionador com protetor solar. Mas não é. Esse fator de 40, 50, 60 é a potência, né? Então, eu acabei comprando esse daqui, o 40, tá, que é para cabelos expostos a danos diários e fatores do meio ambiente. O 50 já é pra fatores médios, o 60 é pra aquele fator, tipo, de risco mesmo, né? Seu cabelo tem que estar bem arrebentado. E ele também já está em fase de uso. E provavelmente, com certeza, óbvio, que eu vou fazer um no detalhe, porque eu sei que vocês gostam muito de ir no detalhe com produtos mais populares, Tresemé, Elceve, L'Oreal, Dove, enfim. Então, não vai deixar de ter um no detalhe sobre esse condicionador, até porque eu tô... Não, não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler, senão vocês não assistem. E por último, vamos encerrar aí com o makes. Eu comprei dois produtinhos que estão aí usando muito na internet, né? Na gringa já se usava há muito tempo, mas, finalmente, as marcas nacionais estão trazendo pra cá que são aqueles olhinhos que a gente prepara pele, lágrimas de unicórnio, poção de unicórnio, poção mágica, enfim. Tanto faz, eu tô com dois aqui, comprei dois, tá, gente? Eu comprei primeiro o Lágrimas de Unicórnio da Cat Make. Esse meu aqui é na versão tradicional, porque ela lançou recentemente também a versão Oil Free, que é pra peles oleosas. Vocês querem resenha? Eu não sei se eu tô afim de fazer resenha sobre esse produto, tá, gente? Ele tá em fase de testes. Vou adiantar aí uma coisa pra vocês, que eu gostei bastante dele, sim. Eu acho que ele ajuda muito a base ficar mais bonita na pele quanto ela durar. E apesar de ela não ser um óleo Oil Free, eu acho que a pele fica menos oleosa, tá, gente? São palavras da minha cunhada Cassiane Goldberg, que ela já usou esse olhinho. E ela falou isso pra mim, tá, gente? E é uma marca cruelty free e vegana, tá, que eu tô vendo aqui no cantinho. E eu comprei o Lágrimas Mágicas da marca Face Beautiful, profissional. Nunca ouvi falar dessa marca, tá, gente? Mas eu achei ele bem bonito, olha só. Esse aqui já lembra bem mesmo uma Lágrima de Unicórnio, porque ele é rosinha. Esse daqui da Cat Make é um olhinho... É que aqui embaixo tem glitter, tá, gente? É um olhinho mais amarelado. Esse daqui eu já acho que ele é mais indicado pra quem tem pele oleosa, porque ele fica... Ele, a verdade, tá escrito aqui, né, que é um óleo iluminador. Ele fica mais sequinho na pele. Ó, pra vocês verem. Esse daqui é o da Cat Make, que já tá escorrendo, que é um óleo. E esse aqui é o Lágrimas Mágicas, ó. Lágrimas Mágicas, tipo, ele dá um brilho pra pele, mas ele não tem... Ele não é tipo um óleo, óleo mesmo. O da Cat Make já é um pouquinho mais oleoso, mas eu garanto pra vocês que mesmo eu tendo a pele mista oleosa, não foi um produto que piorou a oleosidade da minha pele, sabe? Ele não controlou, óbvio, porque é um produto com óleo, mas ele não piorou a situação, tipo, deixar a minha pele mais oleosa. Não mesmo. E eu acho que a minha pele até tem ficado muito mais bonita por causa desse produto. Se vocês quiserem resenhas, peçam aqui nos comentários que eu faço com mais detalhes. Produtinhos da Ruby Rose que eu investi esse mês, gente. Vou começar com um pincel que eu acho que eu mostrei pra vocês no Stories, que eu tinha já substituído. Não substituído, né? Ainda tem o meu F80 da Sigma, mas eu tinha falado pra vocês que eu tinha substituído o F80 da Sigma com o Morbor, porque eu achei finalmente o F80 da Ruby Rose, tá, gente? Que é bem parecido com o F80 da Sigma, que é um pincel de topo reto Kabuki pra aplicar base. O meu tá até sujinho porque eu andei usando ele, né? E eu acho que realmente ele não deve em nada pro da Sigma, tá, gente? O meu eu paguei R$20, mas eu acabei achando aqui em Diadema. Eu comprei aqui em Diadema mesmo, tá, gente? Mas eu vi numa outra perfumaria vendendo por R$14, fiquei bem chateada, né? Mas enfim, não estou arrependida, apesar de ter pagado mais caro, bateu uma tristeza, né? Mas eu gostei muito, tô muito afim de investir nos outros modelinhos. E a Ruby Rose tá cada vez mais lançando pincéis bem parecidos com os da Sigma, então eu acho que é um investimento que vale a pena porque o preço é amigo e a qualidade é muito boa. Também comprei essa máscara que eu já adianto, que ela é maravilhosa, gente. Eu também mostrei no Stories que eu tava testando, que é um Lashed Volume Curl Máscara, gente. Que é essa máscara aqui, rosinha. A embalagem lembra, sim, os produtos da Maybelline. Ela é toda emborrachadinha, mas eu achei ela bem linda, gente. Apesar de ser quase imitação da Maybelline, eu achei ela muito linda, muito fofa. E eu tô simplesmente amando essa máscara, gente. A Ruby Rose, eu não sei que bruxaria que fez, eu paguei R$10 nessa máscara, gente. Eu tava namorando essa máscara. Eu vi ela por R$15, por R$18, por R$20, mas aí eu falava, Ah, mas eu tô com tanta máscara, não vou comprar essa máscara agora. Mas quando eu vi ela por R$10, sim, eu comprei ela por R$10. Uma promoção aí numa loja aí que tava com umas... Sabe essas lojas que quando quer fazer promoção, joga tudo numa banca na parte de fora da loja? Então, foi o caso dessa máscara e eu paguei R$10 nela, gente. Eu tô impressionada. Olha a foto aí de como essa máscara deixa os meus cílios volumosos e com curva, gente. O aplicador dela, gente, é bem diferentão. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade em aplicar essa máscara nos meus cílios, tá, gente? Ela dá meio que tipo... Você fica meio assim, ai, como é que eu passo? Acabo me borrando inteira com ela. Mas o efeito final compensa muito, tá, gente? Ela é uma máscara lavável, não é uma máscara à prova d'água. No começo eu até achei que ela não fosse resistente a nada, tá, gente? Porque eu cheguei a coçar o olho, sabe o olho ficar meio borrado? Mas eu acho que isso aconteceu porque ela era nova, então agora que ela tá ficando mais velhinha e que eu tô abrindo mais ela, tipo, ela já não tá mais borrando tanto. Mas ela sai com muita facilidade na água, tá? Então se você chorar de lágrimas, um balde de lágrimas, tomar a chuva já era, tá? Mas o efeito compensa muito e o preço, né, também, gente. R$10, o que eu posso mais querer? Dessa máscara. Só o fato de ela me proporcionar o efeito de cílios postiços maravilhosos já vale demais. E por fim eu comprei mais um batom dessa linha aqui, que é 2 em 1, batom e batom líquido mate. Isso daqui é a cor 191, 191, né, que é o batom que eu estou usando hoje, que é um vinho maravilhoso. Eu amo essa linha aqui de batons da Ruby Rose, vale muito a pena, paguei R$10, R$10 por dois batons, gente, por um efeito maravilhoso. Vou até deixar a foto que eu também tirei com ele recentemente. Alguém me perguntou até, acho que eu já cheguei a responder, tá? Mas se eu não respondi, tá aí a cor, é a cor 191. E é esse vinho maravilhoso, esses batons duram muito nos meus lábios. E pra finalizar, gente, um vídeo de comprinhas e nessa questão assim de maquiagem, eu comprei duas bases novas, que foram uma lançada recentemente, né, e uma já lançou há um tempinho, mas ela é importada. Então temos aqui um lançamento nacional e um lançamento importado. Vou começar com o importado aqui, é a base Super Stay Full Coverage da Maybelline. Aquela base Super Stay 24 horas. Ela já é vendida aqui no Brasil, mas a versão antiga, tá, gente? Essa versão nova ainda não é vendida aqui no Brasil, apenas lá fora. Não sei quando a Maybelline vai trazer. Eu vi alguns vídeos sobre essa base, eu vi muita gente falando que em breve ela traria. Gente, eu que acompanho a Maybelline há muito tempo, sou fã dessa marca, eu sei que a Maybelline demora demais pra trazer os lançamentos, infelizmente. Então, talvez, se vier pra esse ano, gente, vai ser lá pro final do ano, tô chutando. Se vier antes é porque Deus fez um milagre. Mas de resto, eu sei que vai demorar bastante e com certeza ela não vai vir baratinha, tá, gente? Lá fora ela é uma base super barata, preço de Ruby Rose, custa 12 dólares no site da Maybelline. Se você for em outros sites como a Ulta ou a Target, custa lá por volta de 9 dólares. Que se a gente for converter para reais, tá, gente? Dá entre 30 e 45 reais. Eu paguei caro na minha, tá, gente? Porque a pessoa importou, né? Então, além de ela ter importado, né? Ela pagou o preço e ela quer o dela, né? Eu paguei 89 reais com um vendedor do... Um vendedor do Mercado Livre. Eu vou deixar o link aqui, se ainda estiver disponível. Só que eu acho que eu cumpri a cor errada, tá, gente? Eu cumpri a mais clara, que é a 102, a Fair Porcelain. Eu lembro que na versão antiga eu usava a Porcelain Ivory Light, alguma coisa assim. Enfim, cheguei até a usar a Classic, que é a segunda. Eu achei que essa aqui ia dar certo. Ela até dá certo, só que ela fica muito branca pra mim. Então, provavelmente, eu vou ter que misturar com outra base, com outro tom, um tom mais escuro. O que eu quero saber de vocês, vocês querem resenha agora dessa base? Porque ela é uma base que ainda não é vendida no Brasil, então eu preciso saber se vai valer a pena realmente fazer um detalhe dessa base, tá? Caso vocês tenham interesse, vocês querem que eu faça agora ou que eu faça quando essa base vier para o Brasil, né? Porque aí vale a pena. Eu faço a resenha e se vocês tiverem interesse, se for uma base boa pra investir, vocês vão lá e compram. Mas eu tô testando ela, tá, gente? Pode ser que eu não goste, né? Ou pode ser que eu goste. Caso eu não gostar dessa base, com certeza eu vou antecipar um detalhe, tá? Ela ainda tá em fase de testes, ainda preciso testar muito ela realmente pra chegar a uma conclusão. Não foi uma base que, tipo, de primeiras empresas eu já tirei uma conclusão sobre ela, tá? Até porque com nenhuma base é isso, né? Mas tem bases que conseguem me encantar de primeira e tem outras que eu ainda, tipo, peraí, preciso testar com outras ferramentas, com outros tipos de acabamento, com outras coisas por baixo. Enfim, então, vocês aguardem aí o veredito sobre essa base. Então, me contem aqui nos comentários o que vocês preferem. Preferem que eu faça a resenha quando ela chegar no Brasil? Ou se caso não der certo, eu antecipo a resenha dessa base. E por fim, como eu tava dizendo também, comprei uma base lançamento nacional, que é a nova base da Dylos, gente. A base matte cobertura ultra. Ela lançou também nesse mês de maio. Eu queria muito comprar a Matte Effect do Boticário, mas como eu já peguei caro nessa da Maybelline, então eu tive que escolher, né? Entre Maybelline ou Make B, então... Acabei com... Não Make B, Dylos. Como eu já tinha pagado caro nada da Maybelline, que foi R$89, né? E a base da Make B também não é baratinha. Ela é R$70,00, então eu resolvi comprar a da Dylos. A da Make B fica pra uma outra oportunidade, tá? E sobre essa base, gente, eu já gravei um vídeo de primeiras impressões, tá? Porque como eu já fiz no detalhe com a base da Avon e da Quindice Berenice, então eu achei válido eu fazer uma primeira impressão dessa base aqui, tá, gente? Óbvio que conforme o tempo for passando, que eu for testando, eu vou fazendo os updates pra vocês, tá? Não vai ficar só por isso, se eu gostar dela de primeira impressão, vai ficar aquela opinião pra sempre. Provavelmente eu vou fazer os updates nos stories do Instagram e provavelmente também em vídeo de favoritos eu vou dar o meu veredito final se é uma base que realmente vale o investimento ou não. Então foi esse o vídeo de comprinhas, minhas lindas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas novidades e fiquem aí no aguardo das resenhas desses produtinhos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!